Música Bateu pro gol, laço! Gol! Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastrarem. Noter Games de volta, rigorizada dessa vez a segunda, ou melhor, a terceira rodada da Copa Pestim BR. Muitos aí já devem estar perguntando como é que está a tabela, o link da tabela está aqui abaixo, porém as rodadas estão meio bugadas indo no site. Eu não sei se já foi resolvido, mas quando foi gravado esse vídeo agora, ainda não estava resolvido o problema do bug das rodadas, que vocês não conseguem ver aí as rodadas da tabela. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está a classificação até o momento, o momento de gravação desta partida aqui, até essa partida aqui, que eu estou gravando, né? Então, bora ver a tabela e o que a gente pega na próxima fase. Então vamos dar uma olhada na tabela aqui. Grupo B, DR18 Gamer ali com 9 pontos, nós aqui com 7 pontos em segundo lugar, em terceiro veio o Canal dos Boleiros, em quarto o AF Gameplays, em quinto o Manoelba, que é o que a gente vai enfrentar agora nessa partida. Então aqui você vai ver a tabela, você pode dar uma olhada aqui na rodada 2, como é que está. Até o momento de hoje eu fui gravado essa partida, não teve aí os resultados dos outros grupos, né? Aqui, porém ali do AF, já tinha sido o AF do Canal dos Boleiros, já tinha sido feita. E a terceira rodada aqui, são esses jogos, nenhum ainda foi postado na data de hoje. E então, essa rodada aqui do nosso grupo é Manoelba, com o Trontag Games. E também, às 18 horas, vai ter o DR18 Gamer versus o AF Gameplays. E aqui as outras partidas das outras rodadas, dos outros grupos, quer dizer. Então vamos para o quarto, penúltimo rodada, que a gente vai folgar nessa rodada. Vai ser o AF Gameplays, o Manoelba e depois o Canal dos Boleiros e o DR18 Gamer, que é esse grupo, né? O B. E depois a última rodada nossa vai ser contra o AF Gameplays. O Atlantag Games versus AF Gameplays e também o Manoelba contra o Canal dos Boleiros. Beleza, gurizada? Então, vamos para a partida, então, contra o Manoelba. Lembrando que a gente precisa de saldo de gol. Aqui o grupo B. Estamos com 7 pontos, beleza. Mas nosso saldo de gol está a menos 1, por conta dos 4x1 que tomamos para o DR. Então, beleza, gurizada? A Manoelba entrou aqui. Vamos iniciar a partida, então. E, mano, seja o que Deus quiser, porque, velho, Manoelba não é ruim. O time dele é um time massa. Vou mostrar a seleção para vocês, a seleção dele. Olha a seleção do garoto. Olha a seleção. Vamos entrar no plano de jogo ali. Cristiano Ronaldo, Aduriz, Neymar. Olha, o jacarado já mudou o time ali. Aduriz, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mata, Dembélé, Gore, Alexandro. Marquinhos, Danilo e Barzaglia. É, velho. É, velho. O timezinho do cara aí é nervoso. Opa, que meu Gabi está mal ali. Não sei se ele vai jogar bem não, hein. Nossa, ele está para baixo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse de back, ele é bom no contato físico. O contato físico dele é 7,9. E o passe. Passe alto. O passe dele não é muito bom, não. Ah, nem o chute. Nossa, o chute dele é 58, 55, velho. O cara... Que isso, hein, mano. Caralho, o maluco joga muito mal, velho. A habilidade dele é muito ruim. Caramba. Se eu botar o... Se eu botar tudo para o ataque aqui, mano. Ih, já era. Está o Gotts aqui. O Gotts está bom? Mano. Sei lá se vai ser arriscado ou não. É, eu vou deixar assim. Aqui joga de meio atacante também. Mano, acho que vou deixar assim. Eraz isso. Eraz isso, velho. Eraz isso. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Botar nosso uniformezinho aqui, né. Maroto. Botar de noite. Está tudo certo. E eraz isso, curiosidade. Então, vamos para o jogo e ele tem que ir ao Ronaldo, mano. Isso me dá muito medo. Foi. Lembrando, curiosidade, a primeira partida é aqui no meu canal. Porém, a segunda partida, que vai ser uma partida diferente, vai ser gravada para o canal do Manoelba. Primeiro link vai estar na descrição. Então, vão lá assistir depois, beleza? Primeira partida aqui, segunda no canal do Manoelba. Então, vamos que vamos, curiosidade. Bora para o jogo. Bolão, cara. Bolão. Voltou. Está lá. O primeiro gol. Ibra Imovich. Começamos bem, Gritão. Começamos muito bem. Ibra Imovich. É o cara, velho. É o cara. Não tem ruim, mano. É trombador. É o cara mesmo, velho. Bota a cabeça e vai. O cara, é isso. Então, vamos que vamos. 1x0 no Tend Games contra o Manoelba. Eu tenho medo do ataque do Manoelba. O ataque do Manoelba me dá muito medo. Vamos que vamos. Ai, 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 ai. Olha o seu Ronaldo aqui. Bolão. Bolão, agueiro. Vai em cima. Para o Ibra Imovich. Ô, caralho. Vamos, levanta. Ai, 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 ai. Meu Deus. Olha ali o Alexandro vindo. Meu Deus, cara. Não, 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 não. Tira a bola daí. Bolão. Não, cara. É para frente, mano. Não. Está zoando comigo. Ah, rapaziada. O jogo está zoando com a minha cara. Eu toquei para frente. Ah, não toquei para o cara ali, não. Para frente. Toca lá para o Ibra. Lá no Ibra. Ih, eu gosto desse aqui. Ih, jamais vai pegar, né, velho. Marcar aí em cima. Isso, deixa ele passar, cara. Isso, passa pelos três. Está uma mãe isso aqui, né. Vai. Agueiro. Vai em cima. Bolão. Bolão. Agueiro. Vai para o Gotts. Bate daí. Meu Deus, golaço. Gol. Mario Gotts. Que isso, meus amigos? Que foguete. Uma tabela ali, velho. Que Deus e meu Deus. É pá. Bum. Tum. Bimba. Lagachimba. Bate na trave. E entra um golaço. E entra um golaço. Está lá, está lá, está lá, está lá. 2x0 no Tag Games. Bolão. Ih, rapaz. Ah, meu Deus. Ah, meu. Ah, não, 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 não. Olha o CR7 aí, gente. Mano, o CR7 não dá para dar bobeira para o maluco, velho. O cara é muito... Nossa, é ruim, velho. Olha lá, Agueiro. Olha, Ibra. Ah, mano. Pode ter entrado essa aí, hein. Oh, Ibra. Olha isso, manos. Olha isso. Tocou, deixei passar o Gozagueiro. Se enrolou. Perdeu na força ali para o Ibra. Aí, meu Deus. Tocou lá na casa da mãe Joana. Meu amigo. Primeiro tempo aqui, tá? Tá loucura, hein. O que vamos? O que vamos? Vamos. Vamos. Já cruzou para o Ibra. Ah, de voleio. De voleio, Ibra. Imovite. Imovite. O homem está impossível hoje, mano. O homem, Ibra Imovite. De voleio, cara. Nossa, o goleirão ali chegou a levar um pedaço da rede ali para botar no bolso para levar para casa, velho. Que isso. Vamos que vamos, cara. Dá para manter esse resultado, dá para ganhar aí. Vamos lá. Calma. Tranquilidade. O jogo é nosso. 2x0, velho. 2x0. Dá para segurar e dá para fazer mais ainda se a gente quiser, velho. E se o Manoel não trocar aí, não mexer nas táticas e não fizer um negócio mais melhor, um negócio mais agressivo. Deixa eu até ver minhas táticas aqui, velho. Tic-tac, tá. Isso aí, cara. Ofensivo. Vamos fazer aqui no passe curto agora. Vamos dar uma mudada aí para ver se nossos passes aí, nossos tic-tac, nossas tabelas ficam melhor. Começa o segundo tempo, então. Vamos que vamos. Ele deve ter mudado alguma coisa aí na tática, então. Provavelmente ele vai vir bem agressivo agora, velho. Não é agressivo no sentido de, ah, vai me xingar, vai querer bater em mim, não. Agressivo na questão de vir para frente, né. Vocês entenderam, né. Não precisa explicar isso aí. Opa! Bolão. Ah, não deu. Bolão. De Bruyne. Bolão, De Bruyne. Ah, e pedido, Ibra. E pedido. Era lá para o... Ah, mano, por que ele tocou errado, velho? Tocou ir lá para o Douglas Costa, velho. Está viajando, velho. Está viajando. Está lá. Defesaça do goleiro, meus amigos. Toquei errado ali, mas recuperei. Toquei para o Ibra. Eu acho que ele achou que ia tocar lá para o Agüero. Dei um corte. Ah, velho. Que defesaça, mano. Que defesa. Lá para o Ibra. Lá para o Ibra. Ah, velho. Como errou, caramba. Como errou esse gol, cara. Não, Ibra. Não, não. As vezes você tem saldo de gol e tu me erra um gol desse, cara. Eu vou te... Pelo amor de Deus, Ibrahimovic. Pelo amor de Deus, Ibrahimovic. Vai tomar o gol ainda. Caramba, mano. Niii. Cara, como é que o Ibra me erra aquele gol, velho? Não, é inadmissível errar um gol daquele. Eu não aceito. Vou tomar o gol ainda. Vai, Ibra. Vai, Ibra. Ah, tirei o replay. Foi mal, foi mal, foi mal. Tirei o replay da cabeça do... Tirou o Ronaldo. Desculpa. Ah, mano. Não acredito que eu errei aquele... Cara, até aquele gol ali, inadmissível ter errado. Sério. Fiquei muito bolado, velho. Muito bolado. Quase, quase, quase o gol dos caras aí, mano. Dos caras. Do cara, né? Do Manuel. Mano. Olha isso, velho. O cara correu. O jornal deu a cabeçada. É, amigos. Tocou lá no Ibra, lá. Opa! Descanteio? Caralho! Não, era a bola era minha, velho. Acabou o jogo. Acabou, seu juiz. Termina o jogo. 2x0 pra gente. Não é o resultado que eu queria. Quer dizer, é bom pela vitória. Mas, eu queria ter feito no mínimo 3x0. Óbvio, não tô desrespeitando o adversário. Nada, nada, nada a ver isso aí. Mas, foi por conta dos gols que eu errei, velho. Eu acho que eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse pesado um pouco mais a tensão. O jogo ter também... Ah, não vou botar culpa no jogo. Culpa no jogo, não. Foi meu erro ali. Meu erro. Realmente, ali... Podia ter colocado um pouco mais de força. Ou não ter dado a cavadinha. Não sei. Mas, o vídeo vai ficando por aqui, gurizada. Não se esqueça de passar no canal do Mano Elba. Primeiro link da descrição. Aqui abaixo. Que é a segunda partida. É uma partida diferente. Não é a mesma partida. Não vão lá perguntando por que o resultado é diferente. Se é que vai ter um resultado diferente. Não sabemos. A gente não gravou ainda. Mas, é uma outra partida. Então, vão lá. Pra assistir minha outra partida. Nessa aqui, deu vitória pra gente aqui. 2x0. Então, tá bom. Três pontinhos garantidos. Gurizada. Não se esqueçam também de se inscrever. Quem tá chegando no canal agora. Sejam todos muito bem-vindos. E também, cara, não se esquece. Aplicativo For Move. Tem o link na descrição aqui. É o concorrente da Uber. Se cadastrando ali totalmente grátis. Tanto como motorista, como passageiro. Vocês vão participar do sorteio do PES 2019 e do FIFA 19. E para os motoristas. Exclusivamente para os motoristas. Farei um sorteio ainda melhor depois. Beleza? Então, é isso aí, gurizada. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança